O mito velberano, o cara que mais come gostoso na internet. Você sabe, uma vez, falar em come gostoso, uma vez eu tava comendo uma feijoada num boteco lá de sal do Itararé, nem existe mais esse boteco. Eu comendo minha feijoada assim, olhei do lado, tinha um cara me olhando. Eu achei, ah, o cara deve tá maluco. Continuei comendo, comendo, dei uma garfa, olhei do lado, o cara assim, ó. O cara bebia a cerveja e olhava pra mim. Eu falei, algum problema, tio? Tô fazendo algum barulho, sei lá, né, tô te incomodando aqui, comendo. Ele falou, não, é que você come tão gostoso, parece que essa feijoada tá deliciosa. Eu falei, eu, hein, que diabo de fetiche é esse, mano? Que diabo de fetiche é esse, enfim, né? E o velberano é um cara que come gostoso, né? É um cara que você vê ele se alimentando, né? E você pensa assim, pô, que comida boa, hein? Comida boa. Agora ele tá aqui pra comer o famoso sanduíche de mortadela no mercado municipal de São Paulo. Antes de começar esse vídeo, eu vou dar uma dica pra você. Você que é turista, ou você que às vezes mora em São Paulo mesmo e não explora muita cidade, quer comer um pão, um pão com mortadela, né? Um sanduíche de mortadela bom, gostoso, saboroso, que deixa a boca igual um brejo, vai na casa da mortadela. Bem ali no famoso cruzamento da Ipiranga com a São João. A casa da mortadela. Procure. Cara, é uma delícia. O sanduíche do estadão é aquilo. Todo mundo que vem pra São Paulo, eu mesmo, quando cheguei em São Paulo, morri de curiosidade de comer essa pôr de sanduíche, porque eu vi na televisão e imaginava que era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E no fim das contas, só pão com mortadela. Mas vocês vão ver o tamanho da crença. Só os meus super-homens. Ó, super-gordo. Daí, beleza? Eu sou o Velberê e você está no Boa de Garfo e hoje estamos continuando a nossa maratona gastronômica em São Paulo, no Bar do Mané, no Mercado Municipal. O original e o primogênito, como dizem aqui. É, tem uns 50 lugares que fala que é o sanduíche da mortadela original. Que foi o primeiro bar a começar a vender pão com mortadela aqui na região. Agora, no Mercado Municipal, tem trocentos bares vendendo pão com mortadela. Só que esse aqui, ele tem um pouco mais de fama por ser o primeiro. Segundo, dizem as histórias. Vamos dar uma olhadinha no cardápio deles aqui, que o negócio parece que é bom. Bar do Mané, desde 1933. Aqui, o que menos tem é pão. É, também, né? Vamos ver, então. Eles têm aqui várias opções de petisco, ricotinha e tal. Tem mais aqui, pastelão, pastéis doces. Ó, particularmente, eu não sou muito fã. E abrindo aqui... Ó, pro pessoal que ficou em choque quando eu disse que não gostava de pizza. Espera quando vocês descobriram que eu não gosto de pastel. O único pastel que eu gosto é o famoso pastel de angu. Que em Minas chamam erroneamente de pastel de angu. E no interior a gente chama de pastel de polvilho. Porque o nosso lá vai um tiquinho de polvilho. Mas esse é o único pastel que eu gosto. Pastel de vento, pastel assado. Eu não sou muito fã, não. Agora, pastel de angu é muito bom. Mineiro. Pá. Esse é bom. Esse é bem famoso. Ah, é? Bolinho de bacalhau. Esse aqui, ó. Croquete. Essas coisas são tudo ruins. Falam que é bom também. E aqui, os ditos cujos. Os pão com mortadela. Assim, pão com mortadela já tinha antes, né? Mas aqui, o pessoal começou a colocar mais mortadela ainda. Entupir o pão de mortadela. Ficar desse jeito, olha só. Muita mortadela. Quase uma bola de mortadela inteira dentro do pão. Esse aqui é o original, o best-seller. Então, né? Eles fazem aqui um monte de mortadela. Dá não, dá não. Colocam um queijo em cima. Dá não. E tem outras opções, né? Que isso. Vocês estão bravos comigo porque vocês gostam de pastel. Eu não sabia que existia um fã-clube do pastel, cara. Tô surpreso. Existe o paladar infantil. O Luíde é o paladar falecido. Eu vou embora. Eu não gosto de pastel. O que vocês querem que eu faço? Eu não como. Eu vou no lugar. A última coisa que eu pediria é um pastel. Pastel de angu é bom. Pastel de angu é bom. O pastel mineiro. Os outros não fazem questão. Que é o da casa. Esse aqui de carne seca tá obsceno. Tá mesmo. Tá obsceno. O especial. Mas, ó. A gente encantou com esse aqui, viu? Que é novidade. Que é o cheddar e bacon. Olha só, maluco. O que que é isso? O que que é isso? Então, é esse aqui que a gente vai pedir. Essa novidade promete ganhar o paladar de todos. A mistura perfeita de uma bela porção de mortadela, bolonha, cerate, cremosa camada de cheddar, batias irresistíveis de bacon e cebola grelhada. Imperdível. Vinte e nove a porção pequena e trinta e dois a porção grande. E claro que a gente vai com a grande. Boa, amigo. Aqui uma coisa que a gente quase não vê em Curitiba, mas aqui parece ser bem comum, né? É o botãozinho de chamar garçom. Não tem em Curitiba botãozinho de chamar garçom? Olha só, cara. Curitiba. Cidade do interior é foda, cara. Lá em Curitiba é no grito ou na pedra. Eu, às vezes... Tem Uber em Curitiba? Levo umas pedrinhas no bolso lá, que a gente chama, 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 o garçom não vê, né? Eu cato a pedrinha, pum, opa, traz mais uma. Aí funciona. E olha aí, olha aí, olha aí, gente... Nossa Senhora do Céu, Santo Deus do Céu. Olha isso. Olha isso, meu amigo. É muita... Cara, ó, mortadela é uma parada que eu adoro. Eu, vocês sabem que eu aboli da minha vida os ultraprocessados, quando eu fiz a low carb. Porém, entretanto, todavia, tem dois ultraprocessados que eu, infelizmente, sou apaixonado. O primeiro é salsicha. Cara, eu adoro salsicha. Eu acho salsicha tão gostoso e eu evito comer salsicha o máximo possível. Porque se eu for comer salsicha, meu amigo, eu juro por Deus, eu como daquele... Sabe aquele pacotinho da sadia? Eu como um pacotinho daquele, cara. Eu adoro salsicha. Nossa, eu acho salsicha tão gostoso. Aí eu gosto de ficar fritando. Sabe o que eu gosto de fazer salsicha? Eu gosto de fazer salsicha assim, ó. Eu pego uma frigideira, boto... Manteiga. Pouquinho de banha. Aí eu misturo manteiga e banha. Boto um dente de alho e deixo a salsicha frita. Primeiro eu cozinho a salsicha e depois eu vou fritando. Vou fritando, vou fritando, vou fritando aqui a salsicha. Ela vai, 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 vai. Vai fritando, vai fritando. Aí a pele vai começar a rasgar. Vai fritando, vai fritando, vai fritando, vai fritando, vai fritando, vai fritando. Adoro. É o meu ultraprocessado favorito. É salsicha. O segundo ultraprocessado, meu favorito, é essas mortadelas. Cara, aquela mortadela da Cerati. Aí é da Cerati. Bem fininha assim, ó. Você corta meio quilo de mortadela. Bem fininha e vai comendo com três pão. Ah! Já chegou o pãozão aqui, cortado no meio. Cara, minha mãe disse que salsicha é feita de jornal. Não deve ser Folha de São Paulo e nem Estadão, pra ser tão gostoso assim. Deve ser alguns jornal bons. Normalmente a gente prefere que o sanduíche fique inteiro, né? Mas nesse caso aqui eu acho que fica mais bonito assim, hein? Caramba, mano. É muita mortadela, você é louco. Nossa, é muito bonito. Esse pão aqui que eles usam, só de bater o olho já dá pra ver que ele é diferenciado. Ele é um pão francês, só que serpelão, né? Serpelão. Aí ó, chegou meu cafezinho aqui também pra acompanhar. Será que esse aqui é o nosso café da manhã, gente? É, sem açúcar, né? Pra não engordar muito. Sem açúcar. Pra começar, o dia é bem disposto. Vamos passar o dia inteiro comendo aqui e o café da manhã é isso, ó. Esse aqui é o nosso cafezinho da manhã. Bem saudável. Vamos lá dar uma olhada direitinho aqui no lanche, então. Caramba. O pão, eu perguntei pra garçonete, realmente é um pão que eles pedem um pouco maior aqui pra fazer o pão com mortadela. Vai ter a camada de cebola grelhada aqui em cima, já desce para o bacon que tá bem. Ó, isso daqui, se tirasse metade dessa mortadela e metade desse bacon, ia ficar delicioso. Tostadinho, bem da hora. Perfeito, perfeito. O cheddar tá com uma cara muito boa também e a tal da mortadela. Ela falou que vem 350, 400 gramas. 400 gramas de mortadela, bicho, não dá. De mortadela aí, mais ou menos. Tá um senhor de um pouco mortadela, hein? Vamos lá experimentar, então. Cara, isso tá super... Olha aqui, olha aqui, babando aqui. Não dá, não, não. Quantas calorias tem 500, 400 gramas de mortadela? Quantas calorias tem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá experimentar. Tá muito quente, muito quente, muito quente. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho um aplicativo aqui que calcula. Mortadela. 100 gramas, vou colocar aqui. Uh, hum. Mano, isso aqui é bom demais, sério mesmo. 1.244 calorias, cara. 1.244 calorias. Sim, 65 gramas de proteína. 101 gramas de gorduras. 101 gramas de gordura. E 12 gramas de carboidrato. Meu senhor da espinada. A mortadela, ela é toda passada na chapa. O nome do aplicativo, pra quem já vai perguntar, é Fat Secret. Foi o aplicativo que eu usei no começo da low carb pra medir carboidrato de todos os alimentos do mundo. E hoje eu sei de cor. Isso realça o sabor dela, deixa ela mais tostadinha e fica bem quente. O cheddar aqui tá delicioso. Não, carboidrato tem pouco. 12 gramas de carboidrato. Mas, porra, 1.200 calorias, né, rapaziada? Hum. O bacon também tá muito bom, olha só. Bacon bem macio. Com gosto de bacon. Saboroso. Tá bonito. Salgadinho. Tá bonito. Rapaz, não dá pra comer isso não, cara. Olha lá, ó. Quebra o maxilar, ó. O cara sai daí, ó, com dor no maxilar. Hum. Ó, sai. Desloca o maxilar, bicho. Não dá, não dá. Quanta mortadela. Que coisa delícia. Não. Não dá, não. Quer ver? Mano, quanta mortadela? Que... Não dá pra morder isso. É imordível. Então, assim, não faz sentido. Ah, Luiz, mas eu sou turista. Eu quero tirar uma foto com o sanduíche de mortadela. É problema teu, tá? Mas, eu acho isso aí meio... Um exagero. Que não faz sentido. Que coisa delícia. Aí, o cafezinho expresso deles. Vamos experimentar. Será que tem gosto de café? Hum. Nossa, é um café forte pra caramba. Chega até a ser meio cremoso. Cara, o melhor café que eu tomei na minha vida... Eu já falei isso mil vezes aqui. Comercial sabia. Vocês querem um mercado central de Belo Horizonte? Eu perguntei pro dono. Falei, mano... Desculpa perguntar. Mas por que o café de vocês é tão gostoso? Onde compra esse café? Você pode me dizer? Porque eu quero levar pra São Paulo. Ele falou... A gente não conta qual café que é, mas a gente usa um blend. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Blend de café. Eles misturam, parece que dois ou três tipos de café lá. Mói. Mistura o pó dos três cafés. Cara, vai... Pelo amor de Deus. Que café gostoso. Vocês fazem blend? Tem muito? Nossa, então é eu que sou muito desinformado. Eu não sabia que existia isso. Eu achei que era inédito. Eles pegam três cafés diferentes. E... Vale a pena fazer uma viagem gastronômica por São Paulo? Vale. São Paulo tem muito lugar bom. Tem muita... São Paulo é o seguinte. Tem muita pegadinha. Tem muito lugar caro. Que não vale a pena. Que a comida é até boa, mas é muito caro. Então tem muita pegadinha em São Paulo. Mas São Paulo tem lugares espetaculares, cara. Tem forte na boca. Eles têm aqui a... Bom, já tomei, né? Mas eles mandam um pouquinho. Pinga lá. Vai tomar pinga. Tem água com gás aqui. Ah, com gás. Achei que era pinga. Pra limpar o paladar. Ah, tá. Já tomado. Bem forte. Então esse aqui é pra você tomar e ficar ligadão o resto do dia. Aí tá o guri e a patrô aqui se deixavando no pão com mortadela. O que é que você achou? Cara, olha isso. Não, parece uma... Parece que alguém pegou... Não, não dá. Oxete, não dá pra comer isso aí. Oxete, sério. Sério. Sérioão. Vocês acham que dá pra comer? Vai na padaria e pede uma bolota de mortadela e fica comendo, assistindo Netflix. Compra uma bolota de mortadela, senta na coisa e fica assistindo Casimiro. Né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Isso aqui é pegadinha, não dá. É que vocês não viram, mano, o Mine Boy mordendo... Hum, hum, tava parecendo o eu. Dá não, dá não. Ele mordeu, se o zoinho dele chegou até a virar. Não sei o que que achou. Ah, isso é bem gostoso. Meio difícil de comer esse sanduíche sem fazer bagunça, tá? O cheddar e o beco caíram tudo aqui. O que será? Eu não ia comer assim mesmo. O que será? Vou te contar. Tem outro super-homem ali atrás. E agora? O louco. Só os nerds. É o super-homem da Terra 2. Qual que é o super-homem do planeta bizarro aí? Eu, porque o meu faz o S aqui. Ah, não, eu sou o super-homem original, o do bizarro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Virou uma porção de cheddar. Ah, não, não dá, não. Não dá, não, não dá, não. Esse cheddar é bem que tá delícia demais, mano. Sério. Mas tá. Também gordura pura, né? Muito bom mesmo, mano. Assim, é claro, né? Eu vi as fotos desses pãozão com mortadela bem regado aí. Não, não, não. Eu consegui imaginar que era gostoso, mas comendo é muito melhor do que nas fotos. Não, não, não. Ele é bem pesado no sal, mas aí não é porque os cozinheiros lá jogaram um monte de sal, né? Os ingredientes mesmo que é salgado. Porque a mortadela, ela é salgada, se você dá um sentado nela, ela fica mais salgada ainda. E aqui tem uma montanha de mortadela. Então ele fica um negócio bem salgado, que é bom, né? Eu tomei com café aqui, mas eu acho que o ideal é com refrigerante mesmo pra ajudar a engolir. Mas, ó, é muito bom, viu? Uma porção dá tranquilo pra duas pessoas aí em comer. Que a gente dividiu em três, né? Mas é porque a gente vai comer mais depois. Só falta agora experimentar pão com mortadela de outros lugares pra ter uma comparação aí, viu? Mas é pão e mortadela, né? Nem precisa, né? A daqui realmente é muito bom. A do Bardomané. E você, Marquê, o que você achou? Ah, gostei bastante. Mas queria, acho que seria interessante experimentar o tradicional também, né? Tradicional. Vai, vai mais um. Porque ela achou que o cheddar bacon, apesar de estar bem gostoso, cobriu um pouco o sabor da mortadela. E ela adora aquela mortadela. O que será? Acho que é a melhor mortadela que tem, né? Das industrializadas assim, é melhor, né? Ah, eu sempre gostei muito. Acho que não tem erro assim em questão de mortadela. Ah, pode chamar o Lozartan aí. Ela achou que cobriu um pouco o sabor pra mim. Pode chamar o Lozartan. Mas é de paladar pra paladar também. O que você achou, Guri? Tudo isso. Uma delícia. Então eu vou ficar agora na guarda dos comentários de vocês, falando o que vocês acharam aí, se vocês já experimentaram um pouco de mortadela. Ó, vem a minha dica. Quer comer um pouco? Ah, tô em São Paulo. Quero comer um pouco de mortadela. Aonde eu vou, Luiz? Casa da Mortadela. Piranga com a São João. Vale a pena. Lá é demais. Lá é sensacional. Lá é sensacional. Agora, é isso aí. O sanduíche de mortadela do Mercadão. Se você quiser ir por turista pra tirar foto e tal. Mas você viu que nem eles conseguiram comer. De tão bagunçado que fica, né? Não tem o que fazer. Agora é só no Losartana. Não tem o que fazer. Então eu vou ficar.